Você veio tão na ânsia aí que eu falei, vai pegar um Lucinho e vai bupar todo mundo. Não, tô maluco, eu não sei jogar de Lucinho. Não! De acordo com os moleques do cenário, basta você ser retardado e ficar sequelando no mapa. E o Palmeiras de nata? Rapaz, ontem vocês são salvos, hein, mano? Ali no finalzinho. Então, mas eu concordo, eu concordo. Palmeiras deu uma pressão ali. Só que eu não concordo. Quando o cara chega assim, o argumento do cara é Se só não viramos jogo porque o Cássio pegou tudo. Porra, mas não é isso que ele tem que fazer ali, cacete? Não, o trabalho do maluco é isso? Que ideia de argumento é essa? Ele tem que segurar, né? Mas foi um bom jogo, foi. Só não ganhei o jogo porque o Messi fez três gols. Caralho! Ué! Não, a minha leitura do jogo é de nata. Primeiro tempo dominamos, segundo o Palmeiras dominou. Foi isso. Ah, mas ali também é o... Caralho, o V7 levou todo mundo ali, meu amigo. Caralho! O que foi isso, o V7? Ah, eu tô fazendo o meu, né? Agora é quase morto. USB. Não, vamos pegar esse Gcrash aqui, pô. Tá chegando bem do time, né? Beleza, Reinhard! Beleza! Caralho! O maluco tá de sangue reto! Caralho, que partida é essa, cara? Ah, Brigitte, eu tô aí querendo se matar. O cara tá no role aí, né? Role e play aí. Caralho! Dois, caralho! Cuidado com o outro lado, hein, time. Botou no role. Era pra botar a Bolintu, passou um na minha frente, na hora. Ah, um arranhãozinho. Ó, Brigitte, ó lá! Caralho, os caras quitaram todos. Caralho! Quitaram, velho! O que? O que? Como assim, velho? Eu nunca tinha visto, hein? O que, mano? Mano! Ueeeee! O caras não tão torcendo a fase! Olha, que parou fantástico! Caraca! Tem burro! Tem burro! Começou? Toma, toma, toma! Toma, toma! Toma, toma! Me mata não! Mas tem burro retardado! O que? Nossa, mas tem quase doisز Boys! Vou pegar o Hulira, pular neles lá, velho. Ai, tamo, Weedle. Cadê tu? Me relaiu em cima. Os caras começando a pegar o hitscan. Não, agora é outros idiotas. Todos os idiotas saíram. Oh, o Rehach aqui, o Rehach aqui, o Rehach saiu. Calma aí. Ai, eu to meio uma retada, velho. Se der pra retar é show. Boa. Salva o Mercy aí me retando. Matei mais um. Matei o filho da puta. Ai, ai. É alguém, é alguém, é alguém. Mano, pera essa Weedle, velho. Panelo, panelo. Vem cá, Rehach, tchau. Mata a Manta, mata a Manta. Para de piu, piu, piu. Panelo. Ah, agora eu te achei, Weedle. Qual foi, irmão? Tudo bem. Combardei o que eu tô tomando. Ela trocou tudo. Os caras tomaram o boop pra fora do jogo, velho. Que doidinha, velho. Os caras tomaram o boop. Esse playmã tá aqui, eu não quero ver. É, esse eu quero ver também. Os caras que tá... Que loucura, hein. Os caras que tá... Cinco, quatro, três, dois, um. Rodada dois, capture o objetivo. Vamos lá, hein. O Lúcio, porra, ele faz mais rápido mesmo, V-7? Oi? O Lúcio ficou dando. Vai, vai, bem mais rápido. Ele batendo na parede ali. Não, mas dá pra manter. O Winston dele está na bosta. Matei. Resolva, ela resolve. Resolva, ela resolve. Ah, porra, eu tô lá em cima. Tem que pegar lá. Vou lá, vou lá. Eu tô impressionando ela agora. Sai de mim, Winston. Vai pular, vai pular. Quase morta. Ela tá pulando. Cara, a Mora tá um peitelho, cara. Boa, cai. Matei o... O Hidl tá na direita. Na esquerda, não sei. Vou voltar nela, vou voltar nela. Cadê ela? Ah, tá lá no fundo. Para de ficar parada. Anda peito gente pra eu atirar em você, meu Deus. Vamos sufocar eles aqui, time. Vamos sufocar eles aqui. Cuidado com Deus, eu vou atirar. Hum, boa. Hum, valeu. Ué, não reta não? Não, não deu tempo. Ah, sai de mim não, Winston. Não vai vir não. Au! Brava. Brava. O Hidl lá atrás, né? Tô, tonelo, tonelo. Agora tá na frente. Matei o Murs. Boa, guys. Matei o Winston. Ah, eu morri aqui. Ah, eu tava atrás da parede. Caralho, esse D5 da porra, parece que pudim, mano. Boa, Kaião. Você não vai miner 96 DPS, não, mano. Nem pudendo. Tô ponto, tô ponto, tô ponto. O Hidl tá na ordem. No fundo ou lá em cima? Cuidado com uma Kriels aí, né? Tá atrás de vocês. Pelo porto. É melhor grupar cara, tá todo mundo bom É, grupa aí, vamo grupar E caramba Tô meio empurrão, não sei de quem é ali Vou pular lá atrás e vocês vêm Eu vou abrir com o dragão, 3, 2, 1 Tá todo mundo aqui, véi Macaco comigo, muito mal macaco Morreu Morreu Mercy não ia ressar Mercy tá 1 Peguei Mercy Morri pra merda Ah, morri ruim Já, meu vim Cadê vocês? No pop, batendo no macaco Eu empurrei Sai cara Pelo amor de Deus, Winston Me deixa em paz Beleza, acabou a ult dela Percei a ult do Zeny deles Peguei Zeny Zeny morre, Zeny morre Bob, Bob, Bob Caralho, Bob focou em mim, Kai Me salva Agora ele tá em mim, pô Caralho, o Houston morre Ah, que isso, cara Ah não É, um já fica comigo Tô ponto, mas vou morrer, time Tô no ponto, tô no ponto Pegaram o... Morto o macaco Ai, ai, ai O ídolo lá atrás, boa Ranzo morto Morto a Ashe Gostou o macaco? Impressionante 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 Olha só Eu pulava lá atrás Tinha um Ranzo e uma ídolo atirando em mim Ai, ai, ai Ai, ai, ai Essa aí foi lá me sabe Jogada dela partida Todo mundo juntinho Ah, só dá um bolidinho ali, ó Caralho, a Thais fez a MD10 e ficou Mas tipo assim, me humilhou, mané Puta merda Não, ela foi a primeira MD10 nessa conta Dela, né? Ah É, então Aí sempre dá alto Pô, mas nem, acho que nem assim eu consigo Sou muito... Pô, mas nem assim eu consigo...